Pra você que quer realizar aquele sonho de deixar sua cozinha, seu dormitório, seu home office maravilhoso e tudo planejado, tem que dar um pulinho aqui em imóveis caporraso, né Geraldo? Com certeza ele vem aqui, vai achar as melhores marcas, os melhores projetistas, né? E vamos desenvolver o projeto pra ele na hora. Gostei disso, eu sei que o pessoal que trabalha aqui é apto pra desenvolver o melhor projeto. Com certeza. E vamos falar do financiamento, como é que faz pra pessoa poder levar pra casa isso? Dezoito, vinte e quatro, trinta e seis. E aceitamos o ConstruCard também. Aceito o ConstruCard, muito bom isso. Dezoito vezes, como é que funciona isso? Dezoito vezes é maravilhoso, né? Sim, já é um prazo muito bom. Primeiro pagamento, nós vamos jogar pra abril de dois mil e doze. Peraí, a pessoa vai pagar em dezoito vezes e começa a pagar só em abril. Exatamente, primeiro pagamento em abril de dois mil e doze. Mas peraí, se a pessoa lá em casa quer fazer mais projetos, não só a cozinha, quer fazer a casa toda, ela pode parcelar em até quantas vezes? Toda linha, nós parcelamos até dezoito vezes. Até trinta e seis, eu ouvi você falando. Trinta e seis, vinte e quatro. Gente, trinta e seis meses, você paga, você vai pagando de pouquinho em pouquinho, parcelinha miudinha pra você fazer de uma vez só a casa toda, né, Geraldo? Exatamente, ele vem aqui, nós vamos desenvolver o melhor projeto pra ele e também o melhor preço. Olha, eu tenho certeza disso, vem correndo aproveitar aqui na República Argentina. Cinco mil cento e quarenta. O telefone dessa loja? Três, dois, quatro, meia, nove mil. Decorar sua casa e pagar em trinta e seis vezes? Aqui no Morro de Caponrazo, vem correndo aproveitar. Venha pra cá.